F, B, V. Só que agora, vou fazer uma pequena mudança. Força, campo, e não é mais velocidade isso daqui, agora é corrente elétrica. Então antes era o quê? F, B, V. Agora é o quê? F, B, I. Perceberam? Antes, F, B, V. E agora? F, B, I. F, B, I. Beleza? Vou dar um exemplo no quadro para vocês, antes de vocês prestarem atenção nas imagens da computação gráfica. Olhem só, eu tenho aqui, olhem só que loucura, eu tenho aqui um campo que está indo para a direita, esta é a representação do meu campo que está indo para a direita, campo. Eu coloco o fio aqui, esse fio, fiozão, está sendo percorrido por uma corrente elétrica para cima, perceberam? A corrente elétrica está para cima. E eu quero saber se vai ter uma força agindo nesse fio. Vai, vamos usar a regra? Vamos lá. Regrinha da mão esquerda. Para onde está o campo? Para a direita, certo? Para a direita o campo. Diz que não é a corrente? Para onde está a corrente aqui no meu desenho? A corrente está para cima, perceberam? Então você tem que fazer esse dedo aqui para cima. Vamos fazer? Vamos fazer? Ó, ó, ó. Pronto. Para onde está o campo? Para a direita. Para onde está a corrente? Para cima. Para onde está a minha força magnética? Para dentro. Esse fio está sendo puxado para dentro do quadro. Essa força está entrando. Quando entra, você vê estrela. Quando entra, você vê estrela. E a sensação de que a força está agindo nessa direção. Beleza? É difícil fazer isso? Não é, né? Para você visualizar melhor ainda isso daqui, vamos para as imagens da computação gráfica aqui que vão facilitar a vida de vocês. Quer ver, ó? Olhem lá. Calma aí que vai dar certo. Olhem só. Ali está a regrinha. Força. Campo. E corrente elétrica. Vamos usar a regra. Ó, o campo está para a direita. O campo está para a direita. Estão percebendo, né? A corrente está para cima. Vamos usar a regra da mão esquerda. E automaticamente vocês perceberam que a força está para onde? A força está para dentro da tela, puxando esse fio. É aquilo que eu mostrei para vocês, só que aqui é claro, com o recurso da computação gráfica. Beleza? Terminamos mais uma parte da nossa aula. Poderíamos? Poderíamos? Poderíamos, não podemos. Vamos fazer, inclusive, um exercício para ver se realmente nós entendemos essa matéria. Não é isso? Vamos lá? Quem tem apostila, nós estamos na aula 6, física D de jeans. Aula 6, página 59. Página 59. Vou começar resolvendo aqui, então. Um exercício, deixe-me ver. Hum, caiu na PUC. Uma questãozinha que caiu na PUC. Olhem só essa questãozinha. Vou ler, hein? Vou ler, vou ler. Uma carga de 10 Coulomb é abandonada sem velocidade inicial em um campo magnético que vale 0,1 Tesla. Pode-se dizer que essa carga de peso desprezível executará um movimento acelerado de aceleração 10 metros por segundo ao quadrado? Executará um movimento circular? Executará um movimento uniforme de velocidade de 10 metros por segundo? Sofrerá a ação de uma força magnética de 10 N? Ou permanecerá em repouso? Olhem só. Você fala, professor, mas ele não deu dados suficientes. Claro que ele deu. Vou ler o enunciado de novo. Uma carga de 10 Coulomb é abandonada num campo que vale 0,01 Tesla. Ela foi abandonada no campo. Se ela foi abandonada no campo, quanto vale a velocidade dessa carga? Vale 0. Se a velocidade vale 0, a fórmula não é que quero ver beleza sem teta? Não depende da velocidade. Se a velocidade vale 0, a minha força magnética também vale 0. Você vai largar essa carga no campo magnético e ela não vai sentir a presença desse campo magnético. Perceberam ou não? Do jeito que você deixa, ela vai ficar. Ela vai ficar em repouso. Ela não entrará em movimento. A alternativa certa é a letra E de Esmirnoff-Aes. Permanecerá em repouso. Isso daqui é uma pegadinha. Porque o neguinho fica lá se matando para resolver uma coisa que a resposta já estava no próprio enunciado do problema. Bele, bele? Caiu na PUC essa questãozinha aqui. Caiu na PUC. Outra questão. Caiu na Universidade Federal do Paraná. Olhem só. Não foi numa qualquer, não. Universidade Federal do Paraná. Vou mostrar aqui. O FPR. A questão número 10. Questão número 10. O cara colocou aqui Norte. O cara colocou aqui Sul. Esse é o desenho da apostila. Aqui nós temos um campo que naturalmente vai do Norte para o Sul. Aqui ele colocou um fio. E esse fio está na vertical e a corrente está para cima. E eu vou ler o problema. Vou ler o problema para vocês. Olha aqui. Vamos lá. Um condutor retilíneo, que é esse azul, atravessado por uma corrente elétrica, que é esse I aqui, é colocado entre os polos de um imã, conforme a figura abaixo, que é isso. A força magnética que atua no condutor aponta, aponta. Zero, um. No sentido do Polo Norte? A força está no sentido do Polo Norte? Não. Para onde está a força? Campo para a direita. Corrente para cima, força para dentro. Esse fio está sendo puxado para dentro do quadro aqui, no caso da apostila, para dentro da apostila, para a folha de papel. Então vamos lá. Zero, um. No sentido do Polo Norte? Não. No sentido do Polo Sul? Não. Para dentro da página? Certo. Então a zero, quatro está certo. Zero, oito. No sentido da corrente, a força está para cima? Não. A força está entrando. No sentido do campo magnético? Não. O campo magnético está para a direita e a força está agindo para dentro do quadro. Beleza? Terminamos mais uma questãozinha. Ok? Agora nós vamos começar a indução eletromagnética. Galera, galera. Mais de 90% da energia elétrica produzida no planeta Terra é proveniente do que eu vou falar agora para vocês. A explicação para mais de 90% da energia proveniente do planeta Terra é devido às leis que eu vou falar para vocês agora. Indução eletromagnética. É um assunto, mas de grande importância no vestibular. Para vocês não têm ideia, usina hidrelétrica, usa o que eu vou falar agora. Usina eólica, usa o que eu vou falar agora. Nuclear, termoelétrica, todas essas usinas usam o conceito que nós vamos aprender agora. Nós vamos aprender a chamada experiência de Michael Faraday. Ok? Então vamos lá. Para nós entendermos bem a experiência de Michael Faraday, nós temos que entender alguns detalhezinhos como o fluxo magnético, por exemplo. Mas são detalhes, não tem segredo nenhum. Olhem a tela aqui comigo. Olhem a tela aqui comigo. Cadê? Calma aí. Calma aí. Cadê a minha mãozinha? Cadê a minha mãozinha? A mãozinha sumiu. Ela sumiu, mas ela apareceu. Olha aqui. Prestem atenção. Fluxo magnético. Eu vou mostrar aqui na televisão de plasma para vocês. Aqui eu tenho um campo passando por dentro. Estão percebendo ou não? Então tem um fluxo. O fluxo depende do quê? O fluxo depende da quantidade de campo que está passando. Claro, está passando mais campo. Estão percebendo ou não? Aumentou o fluxo. Depende da área por onde está passando. Claro. Depende da inclinação com que esse campo chega nessa espira? Claro. Essa inclinação eu vou chamar de ângulo de incidência. É o ângulo formado entre esses raios e a normal. Lembram o que vocês aprenderam na ótica? Ângulo de incidência. Isso tudo que eu falei para vocês influencia no fluxo magnético. E esse fluxo magnético é obtido através da seguinte equação. Olhem lá. B vezes A vezes cosseno de alfa. Onde B é a intensidade do campo. A é a área por onde está passando esse campo. E alfa, quem que é o alfa mesmo? É o ângulo de incidência. Lembrando que qual que é a unidade de B? B é campo magnético. Qual que é a unidade de campo magnético? Tesla. Qual que é a unidade de área? Metro quadrado. Professor, qual que vai ser a unidade de fluxo magnético? Tesla vezes metro quadrado. Tesla vezes metro quadrado nós chamamos de Weber. 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 Qual que é a unidade de fluxo magnético? Weber. Representado pelas letras WB. Weber ou Weber também. As duas pronúncias são utilizadas. Ok? Olhem lá. Olhem lá. No sistema internacional, olhem a imagem WB. E...